Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo E o vídeo de hoje é uma espécie de convite para que você participe de um evento junto comigo E com uma galera bem bacana no DOFUS Foi uma iniciativa da Ankama, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona Espero que vocês gostem e vamos aí, velho Destination Jahashi, o grande rush de verão Imaginem um grande desafio comunitário Começar a aventura DOFUS do zero com jogadores e streamers Durante duas semanas, vocês enfrentarão desafios individuais e comunitários Que permitem desbloquear um monte de recompensas Com o clima de colônia de férias para rushar Faltam só uns chuzinhos e uns salgadinhos Então vamos lá, velho É um desafio que vai durar duas semanas Como eles já falaram com jogadores e streamers Então a gente vai ter uma comunidade aí Que eu espero que engaje com esse desafio Que a gente jogue junto Vai ser ao vivo lá na Twitch Então eu já fico convite para você, além de colar, para assistir Inclusive jogar comigo com uma galera Vai ser divertido E vamos aí, vamos continuar Para esse verão Nós queríamos lançar um desafio comunitário de respeito Verão porque na França é verão, tá? Porque aqui não está nada de calor, né? Pelo menos o clima aqui está meio doido Pelo menos em São Paulo Porque vocês, assim como nós Devem adorar um bom desafio E o momento parecia oportuno para isso Depois da última atualização Nós logo tivemos a ideia de começarmos uma nova aventura Com um novo personagem E um novo servidor próprio para o evento Para podermos começar em pé de igualdade E para proporcionarmos uma corrida por bônus Através de desafios que devem ser superados Para animar as coisas Nós queremos trazer algo novo E funcionar ao máximo o aspecto comunitário Foi aí que pensamos em colocar os streamers na parada Achamos que seria uma boa forma de motivar vocês E de ver os streamers ralando também Só faltava escolher o servidor E aí o Jarrasch entrou na conversa Monoconta, internacional, precisando de novidades e motivação Enfim, o servidor ideal E assim nasceu o Destination Jarrasch E como é que vai ser isso, hein Magola? Vamos lá Então ficou claro, né velho É para, tipo, criar um novo personagem Para jogar o jogo do zero Puxando em pé de igualdade com uma galera Que vai estar começando do zero Então, tipo, não é indicado que você use poções temporais Que você seja upado por alguém Enfim, é literalmente começar do zero E ruxar o jogo como se não houvesse amanhã E como é que vai ser isso, né? Então, começa a notar tudo bem direito aí Para você não perder nada, hein? O início está previsto para sexta-feira, 13 de agosto Às 18 horas de Paris O que dá 13 horas no Brasil Esses são os streamers que não vêem a hora de participar do evento Dovos ao Cubo e Guga Ismael Bom, eu sou o Dovos ao Cubo O Guga está aí O Guga Ismael Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo Para quem quiser Comentários do vídeo Para quem quiser conhecer a live do Guga também E é isso É na Twitch, né? Colem para assistir e para jogar também Vai ser divertido Mas vamos ler aí Quais que são as vantagens de jogar isso Por quê e para quê, né? Todos esses jogadores terão que cumprir certos objetivos Para que possam presentear os jogadores Que acompanharem as suas aventuras Então nós temos alguns desafios Conforme nós fomos concluindo Desbloquearemos alguns itens Aí desbloquearemos alguns itens bem legais Para serem sorteados aí Distribuídos entre a galera que estiver presente aí Na hora da live Então os desafios eles Às vezes são meio individuais E às vezes são em grupo A maioria deles são em grupo Então a gente vai ter que pegar Vamos ler aqui alguns vídeos Vou falar com mais calma Missões comunitárias Caça aos emoticons Do dia 14 do 8 até o dia 15 do 8 Às 23h59 do horário de Paris Vocês devem desbloquear emotes comunitários no jogo Quanto mais jogadores participarem da caça aos emotes Maiores serão os bônus De 10% a 50% de experiência no combate De acordo com a taxa de participação de pessoas no evento O bônus será ativado no final de semana Dos dias 21 e 22 de agosto E aí estão aqui alguns emoticons Que eles colocaram como objetivo Para a galera pegar Que é mandar um beijo Exibir a arma Tocar violão Ou trolar tocão Aplaudir O faminto Acenar Medo Cruzar os braços Pedra, papel e tesoura E irritado Então basicamente a gente vai ter que pegar Esses emoticons juntos Para desbloquear Além de experiência Podendo ser mais 50% de experiência No máximo Algumas coisas para que eu possa sortear Para a galera na stream Para participar Basta aprender os emoticons indicados Ou ajudar outros jogadores a obtê-los Ou pisar em laje Passar dungeon Esse tipo de coisa Quando tem essas necessidades Para fazer a quest A quest não A obtenção do emoticons Próximo desafio Maratona de fabricação Quanto mais vocês fabricarem Quanto mais vocês fabricarem De forma cooperativa De 18 do 8 A 19 do 8 Mais bônus de experiência De profissão Vocês vão desbloquear De 10 a 50% Em caso de participação De novo Assim como o primeiro Para participar Basta fabricar um item Com o artesão Não o faz você mesmo Você vai no ateliê E dá um perguntar Ao seus bagulhos de lenhador Ou tipo Esperar que o cara convide você O bônus será ativado Nos dias 25 e 26 de agosto O próximo Calabouços em 8 Quanto mais calabouços Forem realizados Em 8 pessoas Do dia 28 Até o dia 29 do 8 Mais molhos de Mais dias de molhos ilimitados Vão desbloquear O bônus será ativado No dia 4 do 9 No dia 5 do 9 E no final do dia 6 do 9 Então são 3 dias de bônus De chave infinita No seu molho de chaves Aí tem o chamado As guildas Se você é líder de guild Em alguma guilda Do Jarracho Coisa do tipo E quiser nos acolher lá Uma guilda de PTBR Aí a gente seria Muito Ficaríamos muito felizes Em poder ser acolhidos Por alguma guilda Caso isso não aconteça Ou caso a quantidade De pessoas Acaba sem Sei lá Fique excedente Ao que caberia Numa guilda Que já exista Pretendemos também Criar Alguma guilda Lá pra Jogarmos Então é isso No final O evento deve acabar No domingo Dia 29 de agosto À meia noite No horário de país Mas caso queira Os jogadores Poderão continuar As suas aventuras Do servidor Com seus novos amigos Ou com a nova guilda E além de tudo Aceitar no croco Aceitar no croco Aceitar no ilha Aceitar no eco Enfim Se aceitar o que você quiser O bagulho é seu Tu bota o que tu quiser E é bonito hein mano Chapéu, capa e escudo O escudo é bem interessante O chapéu também é legal Dependendo do personagem Vai ficar bem bonito E a capa Parece até a capa lendária Jarrache né Enfim É um conjunto bem legal O evento é esse Vai acontecer na Twitch Dobs ao Cubo O primeiro episódio Vai ser dia 13 Sexta-feira agora Às 13 horas da tarde Tá todo mundo convidado Pra colar Pra se divertir Pra jogar comigo Pra jogar com a galera Vamos jogarem juntos Acho que a ideia é essa Se você não joga Dobs Já há algum tempo E quer retornar ao jogo Eu diria que essa É uma das melhores oportunidades Pro seu retorno Porque É um servidor Relativamente novo Onde terá uma atração nova Muitas pessoas começando Ao mesmo tempo Isso movimenta muito o mercado Os recursos iniciais Vendem muito As pessoas sempre estão Recrutando pra fazer missões E calabouços E coisas juntos Teremos muitas coisas Pra desbloquear Teremos esses desafios Que a gente vai fazer em grupo Enfim Vai ser divertido Vai ser na Twitch do canal Tá todo mundo convidado E além de tudo Tem sorteios né mano Então teremos alguns sorteios aí Ao decorrer do evento Você pode sair Pra dar live aí Ganhando itens bem legais Ganhando coisas de aparência Bem legais Então é uma excelente oportunidade Pra que eu te conheça Pra que você me conheça Pra que a gente jogue junto E acho que é isso né mano Espero que vocês Tenham interesse Vai ser divertido E é isso Nos vemos lá Espero que você tenha gostado do vídeo Deixe seu like Comenta aí Aqui no Youtube Dessa forma Você me ajuda muito 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 E bom Eu preciso falar Qual que é a minha classe Antes de acabar o vídeo Deixa eu mostrar pra vocês Ao que eu me rendi Como Se você já acompanha a live Você deve saber Que eu não sou Muito fã de Heliotrope Porque eu acho um boneco Extremamente forte E ele me deixa Bastante irritado Quando eu estou jogando Contra no Coliseu E a galera sempre fala Que eu tenho que criar um Helio Que eu tenho que criar um Helio Eu já até criei um level low Pra jogar PVP Mas ainda não comecei A jogar com ele E agora eu vou fazer Um EADzinho aí né velho Um pré-teste aí De Heliotrope Então eu já criei O meu personagem A pedido da Ankama né Vale ressaltar também Que esse evento Ele só vai acontecer Porque a Ankama Que está organizando Terão streamers De diversas comunidades No Brasil A Ankama chamou Eu O Dobsoncubo E o Guga O Vicky também Deve jogar comigo Por Ai cara Eu coloquei nisso aqui Por Durante o evento O Vicky vai jogar de Iop Já dando spoiler E eu vou jogar De Heliotrope Então vai ser bem divertido Eu espero que a gente se divirta E olha aí como é que ficou O meu Heliotrope Ah tá aqui Eu vou dar um jogar Só porque a tela aqui É bem bonitinha Olha que beleza Do tamanho de um pé de mesa Cara O Elio está em dia E olha o nick do safado É o mago Botei meu nick mesmo Para ficar Para ficar divertido E acho que é isso É uma boa forma De começar a jogar Uma boa forma Para aprender um personagem novo Você que tem vontade De aprender um personagem novo Mas está com preguiça Porque seus bonecos Já estão level 200 E você Ah não sei Criar um boneco novo Não sei o que lá Bom Essa também é uma boa forma De fazer isso Então eu espero que eu aprenda Alguma coisa de Heliotrope Nesse tempo aí Nessas férias de Sei lá Verão ou inverno Depende do ponto de vista E E é isso mano Espero que vocês gostem Espero que vocês compareçam Para que a gente jogue junto Não esquece de deixar o seu like Aqui no vídeo Se inscreve no canal Para ficar atento Aos próximos vídeos E vem jogar comigo na Twitch Sua chance de se divertir De conhecer uma galera legal E também de ganhar itens Aí em sorteios Beleza? Obrigado Até a próxima É nóis Valeu Falou E fui